Olá galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games. Aqui no Storm Card Games você encontra muita coisa, tem todas as cartinhas pra você fechar os seus decks e também tem kit de pré, tem pasta, shield, tudo pra você proteger aí as suas cartinhas. Não se esqueça, use o nosso cupom Foguete05 e ainda ganhe 5% de desconto. Pra vocês não perderem nenhuma novidade da Storm, aproveita e segue eles também no Instagram. Eles estão postando tudo que tá acontecendo aqui, ó, do lançamento, estão postando todas as novidades e os precinhos, as promoções. Tudo você encontra no Instagram da Storm. Temos o Gui Gomes e temos um Infect, nossa quarta rodada, né? Então temos... A vida ali não tá aparecendo muito bem, né? Ô GG, a vida deles aí se acendeu, as luzes tá refletindo no celular, mano. Não tá aparecendo direito. Olha aí, temos um Mana Infect! Essa play vai ser complicada, essa play vai ser estranha pro nosso amigo Gui. GG, piorou, mano. Ficou pior ainda, tem que ser lá em cima mesmo. Temos ali um Pântano. Aquela licencinha. Beleza, a gente consegue visualizar ali. Aqui o 20 de vida não vai ter problema, né? O importante aqui é quanto ele vai tomar de Infect. E temos um Gru Infect! É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É um Gru Infect, mano. Essa é a boa. Essa é a boa. Vou até digitar aqui. Gru Infect, mano. Gru Infect. Não é todo dia, né? A gente vê um Gru Infect na live, pô. Quanto tempo vai demorar essa brincadeira aí, hein? É um jogo aqui, eu acho que vai ser rápido, rápido. Voltamos. Temos aqui abaixo um marcador de Infect aqui, ó. GG colocou. Aí acaba atrapalhando aqui o nosso resultado. Ah, não é um marcador de Infect, não. Beleza. Não sei como que eles estão marcando ali. Um. Beleza, temos ali os Infectzinhos. E eles estão a 8. Então vou colocar o nosso marcador aqui, ó. Mais pro ladinho. Ah, vou diminuir até um pouquinho. Vou colocar aqui mais pro ladinho. Não vai usar essa board toda. Eles estão já com 8 marcadores de Infect. Coloca um apoio no celular pra ficar inclinado. Pode ser. Pro. Ficou top, GG. Maravilhoso. Pronto, trocamos de celular. Já era, trocamos o aplicativo. Mudou ali, ó lá. Tá da horinha agora. Estamos visualizando tudo. E aí? 8 de Infect. Qualquer respiro pode ser fatal, meus amigos. Vem o rancor. Não, veio outro elfo. Veio outro elfo. Duas maninhas. O Dredd vai se segurando na board. E colocou outra mesa. Pra ficar de apoio quando essa acabar. Não, deu. É, beleza. Acontece. Nós sempre preparamos duas mesas, né? Olha, se liga no que aconteceu aqui. Preparamos duas mesas. Sabemos que essa é um Infect. O Infect possivelmente pode ser uma mesa rápida. E preparamos uma segunda mesa. E nessa segunda mesa. E nessa segunda mesa tivemos um Bai. Olha só. O amiguinho não estava mais lá. Então, possivelmente, talvez a gente tenha um intervalo aqui um pouquinho maior novamente. Mas, vamos enquanto é isso. Vamos falar aqui sobre esses dois elfos na board. Sendo bloqueados ali, por enquanto. Gui Gomes vai tremendo das pernas ali. Porque qualquer sopro ali. Um rancor. Alguma coisa assim, né? O vermelho dando um atropelar ali. Pode ser fatal, meus amigos. E agora? E agora? Temos ali uma tokenzinha de esquilo. Ok. O vampirão vem aí. Possivelmente. Já tem o Dread Return? Não. Não achou Dread Return ainda. Vai povoando a board, né? O Gru fez mais um bicho. O Gui Gomes fez mais dois bichos. Vamos tentando povoar. Vamos tentando povoar. É isso. Olha só. Uma coisa que eu gravei no vídeo falando sobre ter uma mesa organizada. E eu vou usar aqui a mesa do Gui Gomes como organizada. Ele normalmente não faz muitas criaturas. Ele tem três e possivelmente é três, quatro bichinhos que ele vai ter nessa board. E ele precisa muito do cemitério, né? Ele utiliza muito o cemitério. Ele quer saber quantas criaturas ele tem. Ele quer saber o que ele tem lá no cemitério. Então ele deixou a mesa ali. Mas assim, onde ficaria, vamos supor assim, Os terrenos, né? Ele tá deixando bem organizado ali com o seu cemitério um pouquinho mais aberto. Aparentemente, pra mim, está de boa. Aparentemente, pra mim, está de boa. Então, ele tá deixando ali. Se eu tivesse jogando essa play, por exemplo, eu não ligaria. Eu não gosto muito, sendo sincero. Não sei se vocês gostam. Eu não gosto muito quando fica essa baguncinha ali de terreno e bichos tudo junto ali. Parece que é uma mesa bagunçada, né? Mas não sei vocês. Super Man Prime, Leonardo... Ó, chegou a torcida do Leonardo aí. Super Man Prime, não se esquece de seguir a gente. Você que tá nos assistindo, não se esqueça de seguir a gente, hein? Estamos tentando bater aquela nossa meta aqui marota. E é claro, né? Aproveita e segue a gente lá no YouTube. 22x20. Esses dois decks são combos. Aqui abaixo, ó... Deixa eu ver, desse lado aqui, ó. Aqui abaixo, esse 0x0 é o resultado do jogo. Tem dois dadinhos ali. Aqueles são os marcadores de infect. Então, esses 22 de vida, possivelmente, só cresce. Ele não diminui, porque o amiguinho quer matar ele com 10 de dano de infect. E já do lado do Dread, é um tipo... Um pseudo-combo, vamos dizer assim. Você quer milar várias e várias criaturas. E quer retornar o vampiro, que inclusive é a capa do cemitério ali, ó. Você quer retornar o vampiro. Quando ele cai em jogo, o oponente perde vida. E você ganha vida, conforme o número de criaturas no cemitério. Então, quando ele voltar ali, basicamente, tira lá 20 de vida de uma vez, né? Essa é a ideia do combinho. Opa! Então, tem torcida pro Leonardo? O Leonardo tem torcida pro Gui também. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Temos ali uma criatura com atropelar batendo, hein? Ó, a mamba bateu. Opa! Mana sendo pagas. Temur Battle Age. Tá, mas não triga, né? Porque no máximo que vai acontecer... O temur não tem que ser quatro ou mais? É, finalizado. Passou o suficiente. E 1x0 pro nosso amigo do Infect. É, ganha golpe duplo, né? Já era, golpe duplo ali. Já tava três golpe duplo, já são seis atropelar, complica ali. Os bichinhos do Gui, possivelmente, são todos bichinhos... Só que servem, basicamente, pra serem sacrificados, né? Então, não tem... Não tem muito. Sim, Lucas! Rodada de número quatro, mano. Rodada de número quatro. 1x0, Infect. Sansoniscos. Obrigado por seguir a gente. Gru Infect é audacioso. É, e ele tá 2x1. Abriu 1x0. Se ele ganhar, ele faz 3x1 no torneio. 3x1 é um bom resultado, viu? 3x1 é um bom resultado. Eu adoro quando os oponentes ali, ó. Quando os jogadores procuram o side, ó. Procura o que tirar com a mão desse jeito, que a gente tá aquela espiada no deck, né? É muito bom. Muito bom. Infelizmente, a nossa segunda mesa ali de backup, né? Vamos dizer assim. Tivemos um buy e a gente não conseguiu colocar ninguém ali na mesa. Então, infelizmente, quando esse jogo aqui acabar... Quando esse jogo acabar aqui, a gente vai pra... Pro intervalinho novamente. Esse Leonardo me passou o rodo no G1. Vai, vai. Quando essa partida acabar, a gente vai almoçar com calma. Praticamente é isso, né, Letícia? A gente vai almoçar mais tranquilo. Não deu tempo de almoçar ainda. Caramba, agora aqui eu vi, já são 3 horas? Ah, Letícia, já bateu um rangão ali, tranquila. Mano, vocês não estão ligados no conforto que a galera tem aqui. Tem um mano aqui que, se ele duvidar, ele tá tirando um ronco aqui na segunda fileira aqui, ó. Não tá, não? Mano, tá muito bom aqui pra galera. Vocês não estão ligados. Quando acabar a partida, coloca Corrida de Bolotas. Não é boa. Vamos fazer uma Corrida de Bolotas quando acabar aqui. É, tamo mais pra lanche da tarde já, né, mano? Faz todo sentido. Temos mais pra lanche da tarde. Pelo menos a água aqui tá em dia. Eu fiquei curioso, né? É, que possíveis, que possíveis cartas eles têm de side nessa partida, sabe? Sei lá, o Jundão, eu não lembro agora, mas será que o Jundão tá usando alguma coisa tipo de paz momentânea, né? Alguma coisa assim seria bem interessante. Uma paz momentânea, por exemplo, tá? Um Tango. Sabe os decks que estão 3-0 até agora? Mano, os decks não, GGA. Os decks não. Nós conseguimos aqui algumas pessoas. Alô, Toggen! Tá me ouvindo, Toggen? Exclamação. Next Level. Tem o torneio. Se você quiser ver todos os stands, tá ali. As listas, né? As listas vão ficar abertas assim que a gente finalizar. Assim que a gente finalizar, a gente vai ter todas as listas abertas. A gente vai fazer um... Depois eu vou fazer um artigo, vamos gravar um vídeo lá pro YouTube, explicando como que foi o torneio, tudo que aconteceu. Ó, os dois vão ligando, hein? Manda um alô aí pra turma de Botucatu. Alô, Botucatu! Aquele abraço, meus queridos. Aquele abraço. Eles estão aqui na Play? Boa! Boa! Aquele salve pra galera. Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês estão... Vocês estão da onde? Da onde? Porque temos uma galera bacana aqui de todo lugar do Brasil. Nós temos nesse momento o Igor, o Igor Forte, o Hélio Lima, o Diego, o Zanini, Douglas Lima, nosso amigo Ryuki, o Lucas, o Alessandro Queiroz, o Juan Gaston, o Daniel Caixeta e o Marcelo Soares. Nós temos nove pessoas neste momento, 3-0. Nove pessoas, 3-0. Temos nove pessoinhas, 3-0. Nosso torneio de hoje contou com 106 jogadores, tá? 106 jogadores. São Paulo, Campina na torcida pelos amigos que estão aí. Uberlândia. Varginha, Minas Gerais. Bizarro, obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Valeu demais. Campina Grande. Alô, Rox. O Douglas. Aí, eu não sei se ele é exatamente daí de perto, mas o Douglas tá 3-0, viu, meu amigo? Douglas Ryuki, o rei do monobléque, tá 3-0. Rio de Janeiro tá aqui com a gente. Aquela pergunta, meu amigo Eric, é bolacha ou é biscoito? É biscoito. Ele respondeu assim, ó, é biscoito. É isso, tá respondido. Bora, Caixeta. Eu, mano, eu adoro quando vocês interagem. Opa, temos aqui dois Mulligan, galera. Dois Mulligan. O Gru aqui, eu até entendo Mulligan, né? Porque ele precisa ter uma mão explosiva, ele precisa ter aquela mão que olha e fala assim, poxa, eu ganho. E o dread aqui, tipo assim, eu preciso ter alguma coisa que eu não perca, né? Eu acho que aqui o... É mais importante você fazer um Mulligan agressivo no sentido de... Pra você jogar o jogo. Olha, olha, ganhamos aqui um presentinho. Ó, meu almoço chegou. Obrigado, Ian. Tamo junto, mano. Vamos ver quem é mais aqui. Brasolha. Manda um abraço pro... Ah, aí não, né, Superman. Aí não. Aí essa daí a gente já é treinado. Essa aí a gente não vai cair. Onde é o torneio? O torneio está acontecendo em Barueri, meu amigo. Em Barueri. Alô, Taubaté. Cezinha. Esse não, Cezinha. Ó, Shirazio Conti, eu nem comi ainda, mano. Espera. Eu nem comi ainda. E agora? Será que vai? Aquele compra... Assim, ó. Eu sei que faz um tempo já que isso mudou, né? Faz um tempo. Mas a gente, nós tínhamos aquele outro estilo de Mulligan. Esse novo estilo de Mulligan, nesse momento, por exemplo, eu sei que não tem nada a ver, mas vou levantar aqui uma. Esse novo estilo de Mulligan, ele é bacana pro Gru aqui, né? Porque você compra sete e você escolhe o que você joga fora. Então, esse é bem... Ó, e quase dá pra ver a mão dele ali, ó. Mais um pouquinho a gente viria. Então, ajuda bastante decks de combo. Ajuda bastante esses tipos de decks agressivos, né? Que precisa ter uma mão explosiva. Antes, só estava aqueles Cryzinhos, não era muito legal, não. E você já comprava menos, né? Não, Teprado. Não, não vou mandar abraço pro seu tio, não. A edição interior. Tem várias pequenas comunidades no interior do estado. Pô, mano. Mas eu sou do interior do estado aqui também. Eu andei 500 quilômetros pra estar aqui hoje, mano. Bora. Bora que dá pra fazer acontecer. Eu sei que o nosso Brasil é grande demais, né? Não sei se, infelizmente, pra esse tipo de torneio, o Brasil é grande demais. Então, não é igual o Pauper Guedon, por exemplo, lá da Itália, né? Que a Itália não é tão grande assim. E a gente consegue... Eles conseguem atravessar o país rapidão lá, vamos dizer assim, né? Aqui, se duvidar, o estado de São Paulo já é maior que a Itália toda. Então, lá, facilita, né? Eles terem um número bem alto de players, né? Opa! Vocês estão vendo isso daí, juiz? Ô, Gegê, e essa mana vermelha mamba aí? Tá certo isso? Tá certo isso, juiz? Mana vermelha bicho verde? Ah, já tinha feito... Ah, tava com a mana por baixo, tava com a mana por baixo. Beleza, beleza. Hora que eu olhei que só tinha uma mana vermelha e um bicho, falei, uai. Algo de errado não está certo aqui. Ó, você vê, ele já fez o bicho ali que se protege. A não ser que tome um édito, não é uma removal nesse momento. Ela vai ficar aí e vai bater muito forte. Vamos ver o que o Gui Gomes tem pra apresentar. Ou se ele vai pro jogo dele. É, fez um bicho com um death touch. Ganhou dois de vida. Mila ali umas cartinhas. No Mila umas cartinhas. Quando entra no Mila duas... Bateu aquele um, declarou o bloqueador. Mila três, não é, Igão? Ô, GG. O bichinho preto ali chama um juiz. O bichinho preto ali no Mila três cartas. Ou ele não é obrigado a milar? Pergunta pro juiz por fora. É duas? Vamos resolver isso aí. Zumbi tritão, toque mortífito. Quando entra no campo de batalha, triture dois cards. Você ganha dois pontos de vida, exato. Ler a carta e explique a carta. É tipo isso. Mas temos um problema bem grande nessa frase, Media Gamers. Ler a carta é um problema muito grande. Nós, jogadores de Magic, não gostamos disso. Não fazemos essa parte. Explicar a carta a gente tenta. Agora, ler não é muito a nossa praia, não. Magic sem misplay não é Magic, né? Começamos por aí. Se fosse pra ler, eu pegava um livro. É por isso que elas têm imagem, filho. Se fosse pra jogar lendo, não vinha desenho das cartinhas ali? A gente só joga olhando, pra igual figurinha. As cartas poderiam ter tudo influenciando. É verdade. Então, tem uns reprints que mudam o desenho que fica feião pra caramba. E aí a gente acaba só sabendo que carta que é, porque é outra edição. Eu adorei essa frase, mano. Eu adorei essa frase. É do Dalai Lama mesmo? Ó, se liga na frase que o mano mandou. Tudo está escrito. O difícil é ler. É muito boa. Muito boa. Ah, Igão. Aí eu não vou... Você não está preparado pra essa conversa, Igão. Onde diz que o Lutin, aquela arte do Lutin, é maravilhosa. Você não está preparado pra essa conversa, não. Vida que segue. Estão jogando ali. Fez uma mamba. Beleza. Não sei se... Ô, Gegê, o juiz foi aí. Deu algum tempo a mais? Fez mais um imp. Tá, borde travada, vamos dizer assim, né? Borde travada. É complicado um pouquinho ali pro nosso amigo Leonardo. E mais um bicho. Mais um bicho. Eu até acho, eu até acredito, que o Gui Gomes queira, né? O Gui Gomes queira que ele ataque. Porque esse bichinho no cemitério é bem importante pro Gui. Duas manas. E dale, bicho. Olha lá. Pegou pra ler. Ah! O que é isso? Quatro cartas? Ah! Que carta que é essa, Gui Gomes? Que eu não tô sacando. Milou quatro. Ah! É o Satir. Tá, é o Satir. Eu não tava reconhecendo a arte ali. Milou quatro cartinhas. Bastante bichinhos ali no cemitério. É o Satir, né? Exatamente. Boa. Cartinha é muito da hora, mano. Guiz e Fang adora ele. Passou... A bordezinha ali vai ficando cheia de bichinhos pra ambos os lados, né? Eu fico aqui me imaginando que tipo de carta que o Gru possa ter que ajude a galera toda, sabe? Tipo assim, todas as suas criaturas ganham mais, mais ou mais alguma coisa. É porque quatro bichos na board, essa galera tem que no mínimo atropelar, né? Essa galera tem que aí no mínimo ganhar uns dois de ataque pra valer a pena. E essa troca pro Gru não é legal. Mais fácil ele tomar uma removal. É, tem a canhonada. Canhonada seria uma carta, tipo assim, mega interessante. Por quê? Ficaria os dois imp na board, tá ligado? Eles são um, três. E a galera toda iria embora. Ainda mais com as Black Mamba ali sem mana suficiente pra regenerar as duas, né? Só tem pra regenerar uma... Será que o Gui sobe alguma coisa tipo um Fumes nesse deck? Imp é um, dois? Eu tô bem de carta hoje, então. Eu tô bem. Acho que o Infect vai jogar em volta de... Invergente e Temur Battle Age. Ah, faz sentido, né? Dar um buff bem grande em uma carta pra fazer ela... Ó, o Sátiro bateu um. O Sátiro resolveu bater um, é isso. Ousado, eu diria, esse Sátiro. Dá-lhe, criatura! Gru e criaturas Infect, é isso. As mágicas não vieram pra esse G2. As mágicas não apareceram, não. Só porque eu comentei... Eu comentei que poderia, poderia ser um jogo rápido. Eles me quebraram aqui. Valeu, Juca! Tamo junto, mano! Obrigado pelo Prime! Aquele... Acho que Infect vai jogar... Coiçada de Sátiro, né? Coiçada! É um pin, assim, ó! Um peteleco! Jogo rápido nada, Letícia. É jogo rápido nada. Nós gostamos! Quanto mais tempo, melhor! Fala, meu amigo Boleto! Vem aqui falar um oi comigo aqui na live. Vem aqui falar um oi pra galera aqui. Ô, Gegê, você não comentou comigo se aumentou o tempo, né? Se o juiz foi aí e aumentou o tempo. Eles ficaram ali uns minutinhos parados. Quero saber se eu aumento o relógio. Assim, tá deitando a câmera? Tá, tem que se ajeitar. E aí, meu querido? Como você tá? Bom demais! Como você tá no torneio? 3-1! 3-1? 3-1! Borito? Aham! A veste nada tá aí? Pô, lógico que tá! É a veste nada! Quer mostrar na live? É a veste nada da live. Cara, o... Sim, vai manter, não vai mudar nada. O Seeker dá uma surpreendida, cara. É, né? E segura bem, encontra glitters e tal. Você conta o W, principalmente, que não tem remoção. Você bota o careca ali, mano. Quando os caras não vê, põe um glitters nele. Tá batendo oito life link, segura muito. Oito life link. Enquanto isso, só se liga nessa play. Nós temos um 1x0 pro Infect. Do Leonardo tá 1x0. G2 contra o Gui Gomes. O Gui fez bastante bichos, né? Temos aqui vários bloquezinhos, vamos dizer assim. E os dois me ligaram a 5. E do lado aqui do Gru, mano, Gru Infect. Gru Infect. Temos vários bichos. E do nada, bateu com tudo. Zero de Infect até agora, tá? Do nada, bateu com tudo. Caralho. Que surpresa teremos. Eu acabei de falar na live assim, mano, que tipo de carta o Gru possa ter que ajudar geral. Tipo assim, sei lá, todo mundo ganha mais 1x0 atropelar. Sei lá, todo mundo faz isso, né? Porque ele bateu com tudo. Tem uma que você descarta uma carta da mão e dá mais 1x0 pra tudo. Ah, ritos, né? É, pra cada 1x0. É interessante, mas assim, a galera não tem atropelar. Não adianta muito. É, isso é verdade. Entendeu? Mas ele tá com 0 de Infect? É, até agora nada. Porque assim, como os dois me ligaram pra 5, o jogo na teoria ficou travado. Fez um bicho de um lado, um bicho do outro. Um bicho de um lado, um bicho do outro. Então ele ficou travado. Entendeu? Aí até agora o Gru, por exemplo, não tinha batido. Ó, pancadas resolvidas, bloques feitos, bichos mortos, tá? Tá valendo sim, ô Gerson Lino, as cartinhas novas estão valendo, mano. Tem decks aqui usando cartinhas novas já. Tem, já viu o pessoal usando a Sacrifica Vermelha lá. É, tem a Nulinha Azul jogando aí. Tem, tem bastante coisinhas brincando. O Bounce Azul. Boa, boa. Mano, eu tava falando pra live aqui, que aqui onde eu tô é muito engraçado. Você vê, tem um jogo rápido, então tem poucas pessoas, tá ligado? Sim. A galera começa a descer ali, e os amigos estão aqui. Aí a galera fica assim, pô, e aí, e aí? Aí tem uns assim, triste. Ah, mano. Aí tem uns assim, ganhei, ganhei, deu bom, deu bom. Tá ligado? É muito engraçado ver a reação da galera aqui. É o famoso, tem dia que é noite, né? É, é muito legal. Algum Y2Win heróico não vi. O Y2Win eu vi, o heróico eu não vi hoje. Ainda não sei. Pô, vou lá, vou mandar uma coisa pra comer, hein? Valeu, Filipe, tamo junto. Obrigado pela parceria aqui. Prazer aí participar. Aqui, arrumei, mano. Valeu. Vem aqui, Tim. Vem aqui falar um oi pra galera também. Vamos ver esse jogo aqui, que esse jogo tá interessante, Tim. Grande, Gui Gomes. Gui Gomes, que ele foi, ele, eu tinha, deixa eu tirar isso aqui. Eu tinha chamado ele pra participar de uma live, ele tava na mesa secundária ali, e aí acabou que não deu certo, o jogo dele até acabou primeiro, que era o jogo contra o outro lado, tava o Joe, foi pros cinco turnos. O Gui Gomes tá aqui com o seu dread, tá? Um a zero pro Leonardo, tá? Um a zero pro Leonardo. Um infect. Os dois me ligaram pra cinco no G2. E aí a board tá travada. Zero de infect até agora, causado no G2. Caramba. O Gui, olha o tamanho do cemitério do Gui, mano. O dread return já tá ali, o vampirão já tá ali, o zumbizão. Só precisa de bichinhos da board pra sacrificar. Ele fez os esquilos, ó. Acho que ele tem quatro esquilos. Se eu não me engano... Letícia, confirma pra mim. O Leonardo, ele é meio novato no Pauper, no Magic? Ah, faz o... Ah, é um menino novinho ainda. É um menino novinho. Ele, de certa forma, né? Ele não joga há tanto tempo, né? Igual uns macacos velhos que jogam há 30 anos aí. Ele tá jogando há dois anos Magic, né? E o dread, vamos tá mais na modinha agora. Vamos dizer que não são cartas que todo mundo conhece, né, Tim? É um deck que você não souber jogar contra, você perde em um turno. É, tem que saber responder. Eu acredito, por exemplo, que o Gru, no geral, não tem um side tipo Relíquia. Não é uma carta que você quer comprar, precisando dar um de infect no amigo, você não quer comprar uma Relíquia. Não. Lá. Tipo assim, mano, você vai usar o cemitério? Você use, velho. Só quero estar 10 de infect. É, só quero estar 10 de infect, é tipo isso. Olha o tamanho do cemitério do Gui. Olha o tamanho. Ele já tem mana suficiente, ele tem bichos. Como ele tem zero de infect, ó, o amigo aqui do Gru tem três cartas na mão, tá ligado? São três na mão. Não é lá grandes cartas, né? Pode causar 10, a gente sabe que pode. Mas ele também travou em manas ali. Ele comprou, sei lá, uns cinco bichos seguidos ali com as três manas dele, ó. 17 a 17, três Mutagenic. Mano, três Mutagenic não causa 10. Tem que ser Mutagenic, Mutagenic e um Temur Battle Age. Aí, mano. Aí dá ruim, hein? Dá. Aí dá ruim, Tim. Aí vai dar ruim igual o cara que eu ganhei aí. Aí dá ruim o Ian que o diga, né? É a carta vermelha, o Temur. Ele usou a Sound Strobe como instante. Ele já está de rancor. Ele colocou um rancor ali na mamba, é verdade. Eles estão conversando. Eu não sei o que aconteceu ali. É feitiço. Eu não captei a ideia deles. E olha só. Eu comentei uma outra coisa interessante desse jogo. Eu comentei assim, pô. A mesa 2, ali a mesa secundária, a gente colocou a Letícia. E o oponente não apareceu. Ela ganhou de buy, né? E tipo assim, falei, ah, esse jogo aqui, pô, é complicado porque vai ser rápido. E não vamos ter uma segunda mesa. Olha aqui, estamos faltando 20 minutos só para esse jogo, tá ligado? Vamos para um G3, né? Será que G3, de repente, o infecte na play? A gente sabe o que acontece, né? Se vier curvado. A gente que é do nacional sabe o que acontece, né? Sabe. Muito bem o que acontece. Se vier curvado, já era. Passar o Disturbo e a criatura alvo ganha golpe duplo até o final do turno. Não é. Descomplica. Foi depois do Rancor, antes do combate. Eu não vi a play, mano. Não vi. Ah, foi depois? Tá, não entendi, então. Bom, eles estão... Tem um juiz lá também, né? É que a gente, às vezes, aqui, palpita, né? Palpitar a gente é bom, né? E na hora de palpitar a gente sabe tudo. A gente sabe todas as play, sabe tudo que as cartas fazem. A gente só não sabe quando a gente está jogando. O que que... Eu nem sei o que é esse marcador ali que está na mamba. Tá, tem cinco bichos. Ah, eles estão conversando lá, ó. O juiz, provavelmente essa é a mão do juiz. Vou estar voltando a alguma play, tá ligado? O que aconteceu ali, ó. GG, vai do lado aí e me conta o que aconteceu. Ah, tá com Double Strike e Iniciativa. Então, tá fazendo, tipo, a ordem de combate. Bate, mata dois bichos, né? Depois bate de novo. Acho que é isso. Eu não sei. As manos estão tapadas. Acho que... Bateu. Estão conversando. Quero saber o que vai acontecer. Quanto de dano vai passar, né? É isso que nós queremos saber. É um Snuffault. Esse aqui é um Snuffault, não é? Essa carta na mão do guia aqui. A última carta do cemitério. Porque, tipo, como ele só tira em marcadores de veneno, ele não perde vida. Então, o guia estava com 20 e pouco de vida. Agora deve ter dado um Snuffault em alguma coisa ali. Blocks sendo resolvido. Ela está com Rexproof. Ah, é verdade. Ela está com Rexproof. Certo. Pela proteção da pele de cobra, né? Se eu não me engano. Exato. Por isso que ela tem um marcador. Muito bem. Muito bem. Krakatua. Muito bem. Tá. Blocks resolvidos. Passou dois de Infect, ó. Temos ali. Dois de Infect passou. Volta. Conferindo. Passou. Marcando de novo. Olha lá. Foi, não foi. Vai, não vai. Beleza. Bichos morrem. O Rancor volta para a mão. Sobrou um bichinho na borde do guia. E tem mais bichos ainda no cemitério, né? Eu acho. Eu acho que dá, hein? Uma. Duas. Um Olifante. Um Ent. E o Gigantão. Jogou mais quatro criaturas, mano. Alfa Jorge. Obrigado por seguir a gente. Mais quatro. Não conseguimos contar quantos bichos tem ali, mas... Eu acho. Eu acho que é o suficiente. Ele tem um esquilo no Grave? Eu não sei. Ele tem um esquilo exilado. Ó, tá contando... Ixi, tá contando. Tá contando, Tim. Porque como ele tem um bicho na board e o Imp na mão, dois bichos ele já tem. Tá contando. Não dá pra saber ali pelas cartas se ele tem um esquilo. Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Que nervo. A Letícia, ela tá lá assistindo a gente. Ah, fez bicho ali, ó. Então ele consegue fazer os três bichos do turno. Fez Imp. Aí Mila mais cinco. Uma. Mais um Imp. Duas. Três. Mais um bicho. E mais três bichos. Mano, nesse turno ele pôs sete bichos no cemitério, mano. Então acho que deu os 17, né? Imp na mão, cachorro no cemitério, Júlio. Ó, o Dread Return tá ali, ó. É só pagar três manas Imp. Ah, duas manas. Esquilo. Não, cachorro. Vai tombar mais cinco, cara. Vai tombar mais cinco. Vamos lá. Looting. Paz. Dread. Um bicho. Bicho. Dois bichos. Então foram nove criaturas. Em um turno. Em um turno. Se ele não tem 17 ali, não sei quem tem. Tá ligado? É. Vamos ver. Foi pra quanto? Pro suficiente, como eu diria? Pegou pra ler, né? O famoso, né? Você sabe essa regra, né? Pegou pra ler, perdeu. Pegou pra ler, perdeu. É, essa play eu entendo, né? O Dread não é um deck, apesar dele tá ficando famosinho. É um deck muito recente. É um deck recente, né? Então, tipo, tem umas cartinhas assim, que muitas pessoas não conhecem ainda. Até quem é mais velho de Magic. Ela tá contando. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete. Na veia? Caraca, mano. Na veia, Tim, na veia. Então, vamos de G3, né? Vamos aí pro nosso G3. Um a um. Caraca. Um a um. Jogo muito legal. Isso porque você achou que ia ser rápido. Isso porque eu achei que ia ser rápido. Se eles tiverem mais um jogo assim, empata. Empata. Falta... Doze minutos. Treze minutos ali. É mais um jogo assim, empata. Emocionante, eu diria. Emocionante. Fala, mano. Eu tenho que me emocionar. Olha, era pra eu te dar... Você... Não, eu queria saber... Beleza. Só pra confirmar pra vocês aqui, a gente conversou com o juiz e realmente eles ganharam cinco minutinhos a mais, tá? O Kiko tá perguntando, Tim. O Kiko lá da Monte, ó, de Campinas. Como tá o Tim? E aí, Tim, você como você tá no torneio? Tô 3-1, cara. Abriu um 0... 0-1, perdendo a primeira e consegui já três vitórias. Então, ainda temos chance ainda de conseguir um top 16 aí. Boa, boa. Top 8. Dá pra buscar. 3-1. Vamos buscar. 3-1 dá pra buscar. Beleza. Então, é isso, meu amigo Tim. Abraço, Jorge. Amigo Jorge. 1-1, vamos pro G3, mano. Valeu, Jorge. 15 minutinhos. Aumentou 5 minutinhos, aí ele dá uma ajuda, né? 5 minutinhos. Mas aquilo, né? Aqui quem manda é a velocidade do Gru e o possível mais momentâneo do Gui. É isso que manda aqui nesse jogo. Onde você encontra as decklists? Mano, é o seguinte. As decklists, elas só ficarão... Next level. Elas só ficam habilitadas quando abertas, as decklists, quando o torneio acaba. Nesse link aí, elas vão ficar habilitadas quando acabar. Você consegue ver as pessoas jogando, o pareamento, consegue ver tudo. Mas só vamos abrir as listas quando acabar tudo. E aproveita pra seguir nosso canal aí. Vamos ficar aqui até o final de hoje. É a rodada número 4 ainda. Faltam 3 rodadas e mais 3 acabando no top 8, né? Até que faltam 6 rodadas ainda, Tim. Pra termos o primeiro... Campeão. Que vai levar, Tim. Nada mais, nada menos que essa belezura pra casa, né? Um troféu maravilhoso. Sem contar a box das armaduras aqui dos Cavaleiros de Zodíaco. Top 8 vai levar também, né? É top 4. Top 4? É. Terceiro e quarto leva, que são as de bronze. O vice-campeão leva de prata. E o Cavaleiro de Ouro leva só a box de ouro. Inclusive, segue lá, galera. A VTR. A VTR disponibilizou. Vou mandar o link do Instagram pra vocês. Se vocês quiserem ver o trabalho deles. É muito bom o trabalho deles, viu? A box é de altíssima qualidade, Tim. Ela lacra, não cai, prende bem as cartas. É leve e é bem firme. Tá? Qualidade mesmo. Boa, muito boa. Gostei muito, inclusive. Galera que curte colecionar itens, por exemplo, você pode fazer personalizada. Pode pôr o nome do seu deck, o seu nome aqui. Fica muito top. Vamos lá. Temos um Moolig aqui pro lado do Gru, aparentemente. Colocou um dadinho ali de marcador. A próxima da V é sua, Leonardo. Bora. A torcida aqui, ó, pro Leonardo. Eu adoro quando a mão aparece assim, Tim, ó. Dá pra ter uma ideia do que, assim, é um pouquinho do que eles estão. Tem manas, tem bichos, mas não tem resposta. Não é uma mão ruim. Mas contra o Infect não dá pra responder. Mas você não tem aquela paz momentânea. O cara que pôs 7 é o... O Gui que tá me ligando pra 5. Tá? O Infect tá na play, que pá do 7. E aí? Treme ou não treme? Treme. Treme. O cara parece o Carlos. Eu não sei, não conheço. Quero uma deck box com o rosto do foguete. Vai ficar bonita demais essa deck box. Pô, sabe a parte boa dessa deck box, Tim? Não vai ter cabelo. Vai ter uma barbicha, pô. Vai ter uma barbicha. É, barbicha, barbicha, pô. Go Infect. A galera tá jogando pro Infect. Valeu, Kiko. Obrigado pelo Prime, maninho. Tamo junto. Cinco meses esse mundo palpeiro. É, vem. Tira uma foto com o Renan e coloca na deck box. É como se tivesse com o foguete. O Renunces. A galera tá falando que o Renunces e eu somos parentes. Parece aquele cara que eu joguei na primeira aula do Nacional. Tá ligado? Hum, é. Não, mas parente mesmo é o nosso amigo Marcel mesmo. Ah, aquele ali não tem erro. A gente descobriu um irmão perdido. Lá vai o Gui, comprar suas sete cartas. É agora. O Infect já fez as contas três vezes. Na conta do Infect aqui já bate 13. A dois. Mana bicho. Vamos ver a mão do Gui. Muligão pra quatro, galera. Muligão pra quatro. Atrás não teremos um jogo, né? Mano, ele tá procurando duas mana e paz momentânea, tá? Eu acredito nisso, Tim. Mas quando ele achar duas mana e paz momentânea, ele não vai ter jogo. E é um deck que não tem draw, não tem... Então, as mãos que a gente viu... Aquela mão que ele que muligou de seis pra cinco, era uma mão jogável, sim, né? Só que era a mão que perde. A gente sabe que se o Infect fizesse o bicho e batesse, ele perdia. Então, ele talvez arriscou aquele muligão agressivo, sabe? Tipo assim, mano, perdido por perdido, eu vou tentar. Perdido por perdido, eu vou tentar. O cara tá fazendo ninjutsu. É, o corte do Gru aí, ó. E aí, né? Não vamos torcer, não vamos decidir aqui. Mas, se o Gru Infect ganhar, Tim, 3-1 de Gru Infect. Monstro. Monstro, né? Já fez o que... O que fez... O que saiu de casa, né? Já fez. Já fez seu papel. Porque a gente vai postar todas as rodadas no seu canal. Mano, possivelmente, pra semana que vem, eu vou voltar pra casa, né? Aí eu vou editar todas as rodadas, vamos cortar bonitinho. E vamos colocar todas no YouTube. E a galera que tá aí, aproveita e segue a gente lá no YouTube. Se você não assistiu as outras plays, semana que vem, tá lá no YouTube. Aproveita e segue a gente lá. Estamos tentando bater 3 mil inscritos lá. Acabou. No Liga Pra 3, galera. A Letícia tá aqui na torcida, né? E o Leonardo veio com ela. Se ele fizer um resultado, já sabe quem vai pagar a gasolina de volta, né? Justo. Nada mais justo. Nada mais justo. Vamos lá. O deck... Ah, dá aquela abandonada, hein, Tim? Deu aquela abandonada. Triste. 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 Eu vou dizer pra você, Tim, que já estamos aqui agora só pelo conteúdo, Tim. Já. A partida tá resolvida já, né? É 3 a 1 pro Green Fact. Olha, o Juca fez uma observação muito importante. Nós colocamos 5 minutos que o juiz deu, né? Sim. Foram tudo gastado com o Múligas. Ó, agora ele tem a paz momentânea. Tem a mana Tep. Busca. Deixa eu ver. Cara, se fosse uma mão A7, desencaixou lá, Tim. Pode deixar assim mesmo, deixa assim mesmo. Depois a gente mexe. Se fosse uma mão A7, pelo que eu tô vendo, seria um jogo. É, ele era jogo. Porque ele tem coisas de Milá, tem um Looting ali, por exemplo. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Mana... Ixi, não deu... Deixa eu ver. Ah, eu não consegui ver a mão do Gru. Mana Tep. Ainda comprou uma mana fria ali, vermelha, ó. Vamos ver. Exilou. Gerou uma vermelha. Bateu. Mais não sei quanto. Fez a barata. Acabou. E não deu tempo, cara. Nem se tivesse equipado o Sete, Tim. Ele fez mana morrer o Hete. Tim, Gru tá 3x1 no torneio, Tim. Pode pegar você, Tim. Não, obrigado. Galera, pauzinha rápida aqui pra gente fazer aquela refeição. Daqui a pouco a gente volta pra quinta rodada. Pra quinta rodada, daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.